Oi putare aqui no baile, tá acontecendo Putare aqui no baile, tá acontecendo Ela rebola, joga bunda e vem quicando no talento Ela rebola, joga bunda e vem quicando no talento É bunda subindo, é bunda descendo É bunda subindo, é bunda descendo O Patrick tá tocando, ela fazendo movimento Vai mexendo, vai mexendo Rebola, joga bunda e vem quicando no talento É bunda subindo, é bunda descendo 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 Aê, esquece a concorrência Foca no MK no Beat, foca Oi putare aqui no baile, tá acontecendo Putare aqui no baile, tá acontecendo Ela rebola, joga bunda e vem quicando no talento Ela rebola, joga bunda e vem quicando no talento É bunda subindo, é bunda descendo É bunda subindo, é bunda descendo O Patrick tá tocando, ela fazendo movimento Vai mexendo, vai mexendo Rebola, joga bunda e vem quicando no talento É bunda subindo, é bunda descendo Aê, esquece a concorrência Foca no MK no Beat, foca DJ, 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 Padre, que uniu Mestre do Manelão